O pessoal da Polícia Militar do Estado de Goiás acompanhou toda essa ocorrência. Está aqui com a gente o aspirante Tiago Chaves, ele esteve à frente dessa operação e vai falar um pouquinho mais sobre esse suposto caso de pedofilia. Como que isso chegou até a polícia, Tiago? Bom, nós recebemos através de informações anônimas, a informação de que no bairro Céu Azul, aqui em Rio Verde, teria um senhor de 45 anos que estaria praticando ali e teria vídeos em seu celular de pedofilia infantil. A partir daí foi montada uma operação conjunta da equipe Tática e da equipe Maria da Penha e a minha equipe, a equipe do CPU de Rio Verde, e chegamos até a residência desse senhor, na Rua da Soja. A partir daí, com as diligências em andamento, nós constatamos no celular desse senhor vários vídeos já de crianças menores de 10 anos, menores de 5 anos, praticando o sexo. A partir daí, nós tínhamos também informações de cartões de memória que estariam escondidos na casa. Então, procuramos, achamos vários cartões de memória e somando, codifica mais de 8.500 vídeos de pedofilia infantil. Então, esse senhor, com certeza, ele está ligado a uma rede de pedofilia infantil e, a partir das investigações aqui em Rio Verde, a Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar, ela pode desmantelar essa rede de pedofilia infantil aqui em Rio Verde. As duas filhas são menores e, segundo as investigações, o pai teria abusado de uma delas quando a menina tinha 3 anos de idade. A mãe informou, a princípio, a Polícia Militar, que sabia, inclusive, que havia uma gravação do marido com a própria filha. Então, se ela sabia que havia essa gravação e ela não tomou providências no sentido de proteger a dignidade sexual da filha, ela responde também pelo crime de estupro. Ela responde como se ela tivesse cometido o crime. Ela responde pela mesma pena. A mãe disse que vinha sofrendo várias ameaças dele há muito tempo. Afinal, eles estão juntos há 22 anos. Aconselho as mulheres aí que sofram esse tipo de violência que não sejam coniventes, porque, inclusive, a conivência é crime também. A Polícia Militar do Estado de Goiás relata sobre a reação do suposto pedófilo no momento da prisão. Bom, ele muito tranquilo. Para ele não aconteceu nada demais. Então, para que os senhores tenham ciência da doença, mas para ele está tudo normal, como se fosse um dia ensolarado. E caso seja comprovado, ele deve ser indiciado pelo crime de estupro de vulnerável. Por hora, ele está sendo preso pelo crime citado do ECA, certo? O crime de armazenar vídeo com sexo explícito envolvendo crianças. E, além disso, também será investigado pelo crime de estupro de vulnerável. E aí